O cara durou 3 minutos e 50 em INTZ e Fluxo de Highlight? Luiz Ué Quem que é o melhor player desse layout hoje? Agora? Uau, Roach Olha aí Pior Pior? Ah, se eu falar não vão acreditar O jungle O jungle Pra mim é o jungle, eu acho Ele não me convence muito não, falei Mano, é porque estar jogando mal é diferente de ser o pior Todo mundo jogando na moral, o croca é o pior, certeza O robô só ta trolando, mas não é o pior Talvez o momento dele seja o pior Fando fatos Prevente, prevente Se fosse o Ranger no lugar do croc, porra, na moral mano, eu não quero Não, papo reto, não quero nem pensar nisso Não, mas aí você ta apelando, pô Ta apelando Melhor line up Melhor line up Melhor line up que o Brasil já fez Mano, mano Cara, o cara chega a me emocionar, mano Essa loud com o Ranger na jungle Cara, você acha que o brasileiro Sabe quando o Brasil com o Major, o SESC, o SK Game, o Luminosity Mano, o Brasil vai sentir essa Essa representatividade novamente, mano Só essa line up conseguiria trazer isso pra gente Mas galera não vai entender, mano Galera não vai entender isso Infelizmente o Ranger vai aposentar e a gente não vai ter certeza de ver esse time junto, mano Pega mais, pega mais, vai vai Pega mais, pega mais, pega mais Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não, tem não Tem a popcorn, mano Pô, na moral mano, loud range Cara, caralho Goku é só eu? Eu to arrepiado, mano Eu to arrepiado, mano Ta maluco, mano Esse playinha é ser mamão, mano Pode vir a DG WBG Que se foda Que se foda É uma combinação que tipo Cara teria o melhor Teria o melhor player De cada lane No time inteiro Loucura Papo de loucura Cara a NTZ desossou o fluxo Que porra é essa Eu to falando Eu to falando A NTZ vem bem sólida Vai ser uma boa série Vai ser uma boa série Não vai ser estompe Não vai ser estompe Não vai ser estompe Vai ralou da lua Vai ter uma hora dessa A altura das campanhas A NTZ vai pra classificação 100 reais pro Bruce Ensinar a jogar beat Se valer eu sei Eu não pago né 100 reais pra ter Por menos Por menos Tem o coach do Gox Completo E atencioso Fala Ramon E a Kade igual que você ta indo Oi Oi Tá ficando monstrão Não De forma alguma Eu acho que esse Olaf tem que ser banido Eu não vou pra época monstrão Vou pelo Por Motivos de saúde Isso é papo de velho Para Guax Eu sou o que? Tu tem fugenetics Não tem 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 Tchau.